Música Voltando com o perfil de hoje, eu estou conversando com a talentosa atriz Silvia Bandeira. Silvia, deixei uma pergunta para você, aliás duas. Foi. A beleza te atrapalhou e ter nascido em berço esplêndido, você teve que driblar muita coisa para vencer? Eu acho que sim, mas não pelo fato de ter nascido... Eu vou responder sobre beleza. A beleza me atrapalhou na medida que eu me atrapalhava, em que eu usava a beleza como cartão de visita, porque eu sabia que era aquela menina bonita que estava chegando. Mas eu sabia que eu tinha outras coisas e que a beleza passa, a beleza é efêmera. Então você não pode passar sua vida inteira vivendo só disso, porque senão é louco por dentro e não é uma pessoa, essa pessoa não vai se tornar interessante. Quanto a ter nascido, ser bem nascida, como se diz, não é? Eu acho que isso foi positivo no sentido de que me deu a condição, que a gente sabe como é difícil para todo mundo ter essa igualdade de condição, de bons colégios, sendo filha de diplomata, eu poder ter passado em tantos países, ter aprendido tantos idiomas, ter estudado tantas coisas diferentes. Então isso foi bom, não tem por que me desculpar disso. Agora, havia preconceito sim. Quando eu comecei a entrar na televisão a primeira vez, eu ouvia comentários completamente idiotas, tipo, é, mas o que ela está querendo provar? Ela é rica. Não era rica. Para ser bem nascida, não é necessariamente uma pessoa rica. Minha avó era, meu pai, aquele negócio que dizem, não é? É, pai rico, não, avô rico, pai remediado e o filho pobre. Não é? Agora, eu tenho fama, né? Acho ótimo, porque também não ficam olhando para você como se aquela pessoa que está matando cachorro a grito, mas no país que a gente vive hoje, todo mundo precisa trabalhar sim. A situação está muito difícil sim. Mas ainda que não estivesse, como foi, vamos dizer, quando você começou a... Ah, não, e eu respondi... Não faz a menor diferença. E eu respondi, o que tem a ver a minha escolha de profissão com o fato de ser atriz ou de ser bem nascida, de ser rica? Esse era um comentário completamente idiota, né? Isso te incomodou muito, né? Não, me incomodou não, eu não fazia sentido. Era a mesma coisa naquela época, quando eu escutei um homem perguntando, um senhor perguntando para o meu marido da época, primeiro marido, né, o Bob, você vai deixar sua mulher trabalhar? E aí eu digo, por que a sua mulher deixa você trabalhar? Não entrava na minha concepção isso? Quer dizer, você vai ter uma profissão se você é pobre, então você não pode escolher ser ator? O que é isso? Era uma coisa preconceituosa, mas que incomodava, claro. Totalmente desconecto, né? E a tua beleza te atrapalhou na vida de atriz? Te confundiam, ela é mais bonita do que talentosa? Isso durante muito tempo, mas aí tem a hora que você é reconhecido, né? Quer dizer, eu acho que quando eu fiz o Bar Esperança, que foi meu primeiro prêmio, Kikito de Melhor Atriz com Adjuvante. Você ganhou o Kikito. Eu ganhei o Kikito. Foi tudo de bom. Nesse momento eu comecei a ser levada mais a sério. Não era mais só aquela que quer aparecer na televisão, ou aquela que é bonitinha, que por isso estão dando papel. Não, de repente eu estava ali comprovando que havia não só um visual interessante, mas havia competência e talento. Foi nesse filme, inclusive, que você aparece sem roupa. É. E isso te causou... Não foi por conta do papel, obviamente, que você aceitou fazer. Te causou constrangimento. Eu conto essa história no meu livro. Eu sei. Você vai falar. Eu vou falar do seu livro já, já. Mas eu queria que você contasse como é que isso repercutiu para você, que não tinha isso como primeiro plano, digamos assim. Mas o prêmio foi muito em função da coragem e da verdade que eu imprimi nessa cena, que para mim foi dificílima. E é contra tudo que eu tinha sido criada, dentro de uma coisa muito certinha. Seus pais eram muito conservadores? Eram. Dentro de uma coisa libertária, mas tinha um lado bem conservador. Então, o que acontece? Marília Pira veio dizer assim, o Carvana vai te convidar para fazer um papel, porque a atriz que foi convidada inicialmente não vai poder, então vai te convidar. Agora tem uma cena muito difícil, diz Marília para mim. Aí eu disse, mas eu adoro um desafio. Aí ela não me disse qual era a cena difícil. Aí eu cheguei lá no Carvana, impulsiva, como sempre, e ele dizendo assim, é um personagem fantástico, casada com o personagem do Perey. E o Perey é um cara que bebe muito. Personagem, óbvio. E aí tem uma hora que você vai ter uma transformação. De dona de casa, sofrida, você vai ter uma transformação. Eu disse, tudo que eu quero na minha vida, o tempo todo eu estou mudando. Nesse momento de transformação, você vai fazer um striptease. Aí eu fui fazendo, ah, ah, um striptease, ah, sei que... Você vai ficar nua, num bar, para todo mundo. Eu disse, ah, ah, bora. O que eu podia dizer? Eu queria fazer o filme e foi muito difícil. Eu fiz a seco, não teve essa coisa de beber antes, porque eu não quis. E cada peça de roupa que eu arrancava, eu dizia, isso é pelos anos de bebedeiras suas que eu tive que suportar. E aí, tirando a roupa, até tirar mesmo. Então, foi difícil. Mas ganhei um prêmio. Inclusive, eu acho que abriu muitas portas para você, não foi? Ah, sim. Porque a partir daí, tem o respeito, né? Não era um papel vagaba, não era uma coisa de querer aproveitar porque a mulher é bonita. Não, era uma coisa que imprimia, por isso eu ganhei o prêmio. Imprimia uma verdade que foi muito bacana. E o prêmio significa muito, muito que eu digo assim, traz muitas consequências positivas mesmo, ou a relação continua igualzinha? Não, a relação continua igualzinha. Aqui se diz uma frase que eu acho perfeita, é que no Brasil você tem que conquistar um leão a cada vez. Senão as pessoas esquecem o que você já fez, o que, sabe? É, você tem que estar sempre ali lutando para, eu não acho que dê para relaxar. Alguns relaxam, mas não são todos. E você é muito bem resolvida com as suas situações, né, Silvia? Há muitos anos de análise. Você não tem problema, por exemplo, eu já soube, você já me disse isso. Por exemplo, você está numa situação mais difícil, você vai lá, vende seu carro, faz aquilo, faz aquilo outro. Numa boa, renasce das cinzas, procura outra coisa para fazer. Então o fato de você já ter tido muito dinheiro em algum momento na vida, enfim, isso não mudou a tua leveza em relação à vida? Não, não, porque eu sempre digo assim, eu não sou apegada. Quer dizer, eu gosto das coisas, mas se tiver que vender, se tiver que sair de uma casa grande para uma coisa pequena, se tiver que, sabe, eu não tenho o menor problema nesse sentido. Isso é facilitador para caramba na vida, né? Eu acho, porque você vai levar o quê? Da vida? Você vai levar o que você, o teu olhar em relação ao outro, o que você pode passar de positivo para o outro. Quer dizer, o ator tem muito isso, né? Às vezes as pessoas gostam do que sentem através do seu trabalho. O resto vai ficar, né? Verdade. Por mais que você tenha, infelizmente ou felizmente, não tem gaveta. Não tem gaveta. Quando chegar lá, não tem gaveta, né? Isso é bom porque nos iguala, né? O que é melhor, né? Bobinho é quem não consegue entender isso, né? Silvia, como funciona o teu processo criativo como atriz? Começo a ler sobre o personagem, evidentemente. Vamos pegar o personagem da Marlene de Triste, que a gente ainda não falou, que é... Vamos falar. Pode falar, inclusive. Não, eu tinha falado da Marlene de Triste. Porque a Marlene de Triste foi, assim, um marco na sua história, eu acho. Foi, foi. Como eu disse a você, já assisti você em outros espetáculos, mas eu achei você, assim, grandiosa. E não sou só eu, Bibi Ferreira, a maior, a máster, disse isso pra você. Repete aí o que ela te falou, que é maravilhoso. Eu tenho que lembrar, mas foi o maior elogio, porque ela disse assim, esse espetáculo é irrepreensível. Era uma coisa, assim, mais forte até do que isso. E você está soberba, não há elogio maior. Isso eu ouvi da Bibi. E esse espetáculo foi muito difícil. Primeiro porque eu começo com 91 anos de idade, que é um ano antes da Marlene de Triste, que foi uma diva de uma época em que não existia internet. E é um apanhado da vida dela. O que é interessante na peça? Além do mergulho nessa senhora, que os movimentos eram mais devagar, não era necessariamente toda caída, porque nem todo mundo com 91 está assim. Aliás, a maioria das pessoas hoje não está assim. Hoje não está assim, cada vez menos. E ela, como a diva que foi, que cantou até os 76, ela tinha uma coisa imponente. Mas foi um mergulho primeiro no mundo, numa vida que acaba, que começa velhinha. E aí eu ia fazendo vários momentos dela jovem, se descobrindo como atriz e tudo isso. Então, estudar esse personagem foi bem complicado, mas eu mergulhei em todos os livros. Quer dizer, no teatro você faz isso, é diferente do que você faz numa novela. Uma novela você está lendo o teu personagem, você está lendo aquele capítulo, mas é diferente, é uma coisa mais... Se você está fazendo uma novela atual que nem só o Nascente, você sente. Quer dizer, eu estou fazendo uma dona de uma posada, que é poliglota, que é casada com um francês, que tem uma filha com problemas. O estudar ali é diferente do estudar uma peça de teatro em que eu tinha que cantar, que eu nunca cantei antes. Tive uma professora maravilhosa, que era a Marcia Luna Cabral. Você saiu muito bem. Pois é, mas era difícil para ela dizer, você não pode atravessar. Aí eu, assim, mais uma vez na vida, entrando com a cara e com a coragem, atravessar o quê? Atravessar é quando você não canta sendo acompanhada pelos músicos, que era o pianista, o clarinete. Ali tinha música ao vivo, era o músico. Ao vivo, então eu não podia atravessar. Você está entendendo o que é atravessar? Atravessar é você não estar na melodia. Não é todo mundo que vai perceber. No final da peça ela disse, hoje você atravessou duas vezes. Oh my God. Mas foi um excelente exercício. Foi um excelente exercício. E lá você também falou alemão. Embora você seja poliglota alemão, você não fala. Eu não falo, não dormi. Pois é, você falou muito bem. Foi outro desafio, né Silvia? Foi, mas esse foi porque minha filha, ela estudou no Corcovato. E ela falava muito bem alemão. E aí o que acontece? Ela dizia, você tem que pronunciar essa música bem. Você tem que falar direito. Eu disse, Melina, se 0,1% falar alemão, sua mãe já está no lucro. Mas eu fiz bonito. Eu fiz bonito. Muito bem. Foi bacana também vencer mais esse desafio, né? O cantar, falar um novo idioma, né? E esse espetáculo volta, né Silvia? Volta. E agora eu estou enrolada naquela coisa, porque a Lei Rouanet mudou. E aí como nos anos, em 2015, 2016, eu passei o ano inteiro de 2016. E agora é 2017 fazendo um personagem, né? Que era no Sol Nascente. 2015 foi o ano que eu estava vendo o que eu ia fazer. Aí a minha firma que existe desde 1991 e todas as peças são produzidas. Para mim, não teve receita nesse ano. Então está sendo complicadíssimo, que eu acho um absurdo. Porque todo mundo sabe que eu estava no país inteiro fazendo Sol Nascente. Mas eu acredito que isso vai se resolver. Se Deus quiser. E hoje em dia você não faz, porque a verdade é isso. Tem muita gente de fora. Eu acho importante falar sobre isso. Tem muita gente de fora que acha, ah, o ator fica pedindo patrocínio e embolsa. Ninguém embolsa nada, porque hoje você só tem pessoas pagando meio ingresso. O preço é baratíssimo. O teatro é carérrimo. Você está entendendo? É muito difícil você conseguir hoje o que eu conseguia nos anos 90. 1990 e tanto. Você fazia uma peça e a bilheteria pagava. Hoje isso é impensável. Hoje não paga. Então você tem que ter uma ajuda. Exatamente. É verdade. Hoje, se não tiver patrocínio, as pessoas não conseguem levantar um espetáculo. E não conseguem. E não conseguem manter. Porque se você tem que pagar um mínimo que é muito alto, e você tem que ter uma plateia grande, você não chega lá. É verdade. Mas se Deus quiser, você vai conseguir ter um espetáculo que merece. Ele merece ser visto. Você citou aqui, como você cita no livro, toda a sua história. A gente já vai falar nele. Eu adorei esse título. Ele é maravilhoso. É muito interessante. Já vamos falar nele. Mas você citou a sua vida. Deu vozes a vários momentos da sua vida. Entre os momentos da sua vida bons, você foi casada com o Jô Soares. Que é uma pessoa muito conhecida, um homem de muita popularidade, enfim. Teve mais prós ou mais contras? Não. Mais prós, sem a menor dúvida. É uma pessoa genial, de um senso de humor impressionante. E foi uma relação fortíssima, tá entendendo? Porque ele é uma pessoa admirável, né? Como todo mundo sabe. A relação foi incrivelmente forte. Foi uma pessoa que me fez perder esse preconceito que acho que todas nós mulheres temos em relação ao corpo, né? Tá sempre um pouco gordinha, tá um pouco acima aqui. É uma coisa insuportável. O dia que a gente estava ensaiando o Brasil da Censura e Abertura e Marília, super magrinha, ou na época, mais gérrimo, nós tínhamos um quadro que eram as exiletes da chegada do Gabeira no Brasil, né? Depois da censura, justamente. E eu de biquíni, eu disse assim, ah, mas eu estou com um pneuzinho aqui. Aí ele tirou a camisa, rodopiou no teatro e disse, pois eu estou lindo. Então, não, eu aprendi o que é o preconceito, somos nós que criamos. Tem que começar a se aceitar mais como a pessoa é. Isso foi muito importante para mim. Verdade. Eu também acho isso mesmo. A gente, cada um, o seu cada um, né? E aí a gente vai. Se a gente ficar parando para olhar outras coisas, a gente não vai adiante, né? Não, e cada vez mais o mundo está muito ligado a essa coisa do físico. Eu vejo essa galera jovem, linda, de morrer, todas assim, não, agora é sem glúten, sem isso, sem aquilo. Não é bem por aí. Se você comer saudável de uma forma legal, você não precisa cortar tudo na sua vida. É claro, até porque vida sem prazer, que vida é essa? Não vale a pena, né? Silvia, sua história é muito bonita porque você foi vencendo muita coisa, foi conquistando espaço. Eu acho isso que foi muito legal, a gente conquistar espaço de verdade, com trabalho, com dignidade, né? Mas a vida do ator, ela tem altos e baixos, como quase todas as profissões, mas essa tem bastante, né? O que que não te fez desistir? Você vai contar pra gente no próximo bloco. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e volto com mais Silvia Bandeira pra você. Não sai daí não, que é rapidinho. Música 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 Música